Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Efésios 5, 22. A palavra submissão causa urticária em muita gente, e para muitos esse conceito está fora de moda e deve ser banido do vocabulário familiar como coisa ultrapassada e reacionária. John McKay, ilustre presidente do seminário de Princeton, disse certa vez que a principal diversão do diabo é esvaziar o significado das palavras-chave do cristianismo. Uma das palavras deturpadas é exatamente submissão. Submissão não é ser inferior e nem capacho. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa a seu marido, está dizendo que ela tem uma missão sob a missão do seu marido. Isso não implica que ela é inferior, pois marido e mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança, de igual forma. Marido e mulher são salvos pela graça de igual forma, e têm livre acesso a Deus de igual forma. Não existe diferença de valor nem de dignidade no gênero. O lar, porém, não pode ser acéfalo nem bicéfalo. Como Deus é Deus de ordem e não de confusão, Ele estabeleceu que na família o marido deve ser o líder. A missão do marido é amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a missão da mulher é ajudar o marido a cumprir essa missão. Longe de a missão da mulher rebaixá-la, acaba por exaltá-la, pois de igual forma, quando a igreja é submissa a Cristo, isso não significa sua humilhação, mas a sua mais alta honra. Da mesma maneira, a submissão da esposa a seu marido não é a sua escravidão, mas a sua liberdade. Não é a sua humilhação, mas a sua honra. Não é a sua humilhação, mas a sua honra. A música de Deus